A organização não governamental com o objetivo de suprir a falta de assistência às vítimas de crimes e tragédias é lançada em São Paulo. O Instituto ProVitima foi fundado junto ao Estatuto da Vítima, que está para ser votado na Câmara dos Deputados. A iniciativa também conta com diálogo entre setores da sociedade e promove o debate científico sobre o direito e o atendimento às pessoas. A reportagem é de Camilo Mota. Foi lançado na noite desta quinta-feira na Câmara Municipal de São Paulo o Instituto Brasileiro de Apoio às Vítimas, que são afetadas por crimes ou desastres e calamidades. A iniciativa tem por objetivo dar o apoio às vítimas, que são as que mais sofrem nessas situações, além da capacitação de organismos em crises emergenciais e no auxílio ao desenvolvimento de políticas públicas no pós-crises, tragédias e crimes. O Instituto ProVitima nasceu junto ao debate sobre o Estatuto da Vítima, discutido em 2022 na Câmara dos Deputados, que contou com a participação da presidente da organização, Celeste Leite. O Instituto ProVitima nasce de uma total ausência no Brasil de uma política estruturada de atenção e apoio à vítima. Esse ideário de invisibilizar a vítima não é uma impressão. É algo que foi pensado e estruturado para o nascimento do Estado monárquico. Foi uma forma de centralização do poder. E até hoje, em pleno Estado social e democrático de direitos, a vítima não tem uma política de atenção, uma política de apoio. Ela não é sequer informada adequadamente sobre seus direitos, como proceder no caso de si do vítima de um crime. Ou, por exemplo, até mesmo agora temos a questão do litoral de São Sebastião. Tem muita desinformação sobre onde e como procurar ajuda. Durante a cerimônia também houve o lançamento da Revista Internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa, que vai promover, de forma transdisciplinar, o debate sobre direitos das vítimas, reparação e dignidade humana. É o que explica a editora-chefe da publicação, a doutora em Ciências Sociais, Sarita Amaro. E é muito importante compartilhar este momento que a gente apresenta o primeiro volume desta revista, que vai ter muita história, que vai ter uma contribuição marcante para a organização de políticas sociais mais assertivas e mais protetivas para as vítimas. O ex-secretário da Justiça de São Paulo, Fernando José da Costa, que também participou do lançamento da revista, parabenizou a iniciativa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a promotora de justiça, minha amiga, a doutora Celeste Leite dos Santos, pelo empenho, pela dedicação na criação deste tão importante Instituto Brasileiro de Atenção e Apoio às Vítimas. Parabenizar a toda a equipe que participou da elaboração e da escrita desta importante revista internacional de vitimologia e justiça restaurativa. Um trabalho muito importante que olha não só o direito de todos, mas especificamente o direito às vítimas. O Instituto vai contar ainda com o Infovítima.com, em parceria com a Associação Portuguesa de Vítimas, que já tem abrangência em 12 países da Europa. O Brasil é o único país sul-americano que vai integrar a rede de padronização mundial dos direitos das vítimas. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.